Nós vamos para o estudo diário do Tânia para a data que corresponde a 6 de Menachem Av. Nós nos encontramos, estamos na quarta sessão do Tânia e nós vamos para a carta sagrada do Walter Hebedur, o Sr. Zalman, de número 2, cartas pastorais que ele escreveu com mensagens, orientações, ensinamentos para os seus discípulos sobre formas de servir a Deus em todos os aspectos da espiritualidade, etc. E essas cartas foram escritas em diversos momentos da sua vida e foram compiladas. Ele escreveu mais cartas do que essas que se encontram aqui no Tânia. Essas cartas tinham um conteúdo de Torá e um conteúdo judaico e espiritual muito profundo. E essas cartas justamente foram selecionadas pelos seus filhos para serem incorporadas à obra do Tânia e foram publicadas após o falecimento do Walter Hebedur, o Sr. Zalman, como a quarta parte do Tânia. Então nós estamos na segunda chamada Carta, Carta Sagrada e Gereta Kodesh do Walter Hebedur e aqui no título consta que ela foi escrita a Harbi Atomi Peterburg. Ou seja, essa carta o Sr. Zalman escreveu para os seus discípulos, para os chassidim, seus seguidores, etc. Depois que ele foi libertado da prisão, a qual ele foi submetido em Peterburg, que permaneceu na prisão por 53 dias em função de calúnias de falsas acusações que foram feitas contra ele, seja que no início do surgimento do movimento racídico haviam dentro da própria comunidade judaica opositores, pessoas que imaginavam que esse movimento podia ser uma ameaça ao judaísmo tradicional. Isso veio após séculos anteriores, onde houveram fenômenos tristes da nossa história, com a aparição de falsos messias, etc., movimentos que se comprovaram com o decorrer do tempo da história como contrários às bases fundamentais da fé judaica. Então no início haviam até rabinos ou pessoas, pessoas sérias que questionavam, contestavam, duvidavam das intenções do movimento racídico. E quando perceberam que o Rapschinger Zalman, o Walter Hebedur já era a terceira geração do movimento racídico, que foi fundado pelo Baal Shemtov. Após o seu falecimento, o Baal Shemtov foi sucedido pelo seu discípulo principal, o Magid de Mezrit. O Magid de Mezrit tinha dezenas e dezenas de grandes discípulos, alunos, que cada um praticamente formou uma dinastia racídica na sua localidade, onde ele habitava. E um desses discípulos do Magid de Mezrit era o Rapschinger Zalman, o autor do Tânia. E esses opositores percebendo que o Rapschinger Zalman talvez era dos mais grandes alunos, dos maiores alunos, entre os mestres racídicos, e que ele era a força propulsora que estava dando ímpedo ao crescimento desse movimento, seja com seus ensinamentos, com aquilo que ele transmitia, com um grande número de chassidim, de seguidores e discípulos que ele acumulava, etc. Então, houveram falsas acusações contra ele e isso acabou acarretando no seu aprisionamento. Mas logo as autoridades czaristas, depois de algumas semanas, perceberam a sua total inocência e mais ainda constataram a sua grandeza espiritual, etc., e acabaram libertando-na da prisão. E essa libertação é celebrada até os dias de hoje, com a festividade de 19 de Kislev, etc., que é chamada como o Ano Novo da Hassidut, mas o principal é que essa data também acabou representando um marco histórico, um divisor de águas. Ou seja, antes de Peterburg e depois de Peterburg, porque o próprio Rapschinger Zalman viu essa prisão, como essa libertação, como um sinal dos céus. E assim ele recebeu indicações disso também. Que havia acusação e promotoria contra ele, até a nível espiritual, porque ele estava revelando em demasia assuntos profundos da Torá e trazendo eles de forma acessível à compreensão ao intelecto humano. E depois da sua libertação, foi comprovado, ou seja, essa libertação física dele comprovou que o seu caminho era adequado e que foi endossado pelos céus e foi permitido a ele não só prosseguir com os seus ensinamentos, continuar transmitindo os ensinamentos profundos da Torá de forma acessível à compreensão humana, mas do que isso, foi liberado a ele a possibilidade de intensificar mais ainda, aumentar essa difusão e propagação. Mas é claro que esse momento que o Alter Heber foi preso, isso causou uma grande tensão entre os Hassidim, entre os seus seguidores e os seus discípulos e, sem dúvida alguma, a sua libertação foi motivo de grande festa, de grande celebração e comemoração. Eles saíram vitoriosos em todas as instâncias sobre os seus oponentes, sobre os opositores. Então, logo que ele foi libertado, após a sua saída, após a sua volta de Peterburg, onde ele foi preso, onde ele se encontrava preso, ele escreve uma carta para as comunidades racídicas e nessa carta ele transmite ensinamentos importantes para todos nós, ou seja, qual deve ser a postura e qual deve ser a atitude de um Yehudi, quando ele é agraciado por Deus, com uma bênção especial, ou seja, quando Deus lhe manda graças e bondades, como é o que aconteceu aqui com o Alter Heber, que ele corria risco, etc., mas graças a Deus ele foi liberado e foi liberado não só sem acusações e culpa, pelo contrário, ele ainda saiu fortalecido de todo esse episódio, o movimento racídico saiu reforçado, etc., mas aqui havia um certo receio que os seus discípulos, os racidim, que estavam tão ofendidos, tão ultrajados por essa iniciativa que veio de dentro da comunidade judaica, de judeus ortodoxos, que geraram essas calúnias e falsas acusações que acabaram causando a prisão do seu mestre, do Alter Heber, do Sr. Zalman, sem qualquer culpa, etc., então havia aqui um certo receio de tipos de retaliações, ou que os prósperos racidim se sentissem por demais fortalecidos após esse evento e, enfim, zombassem, debochassem, debochassem dos seus apositores, etc., então aqui o Alter Heber, ele logo se apressa em escrever uma carta para os racidim, nessa carta que foi incorporada ao Tânia, porque ela tem um valor eterno, porque ela transmite para nós, como nós dissemos, qual deve ser a atitude e a postura de um Yehudi quando ele é beneficiado pelos céus, quando ele é agraciado por dádivas e bênçãos divinas, quando as coisas funcionam bem, de forma positiva na sua vida, ele começa essa carta trazendo um versículo bíblico da Torá no Gênesis, que Jacob, a vi no nosso patriarca Jacob, Jacob pronunciou, Eu me sentia pequeno, eu me tornei pequeno diante de todas as benevolências que Deus fez para comigo, que Deus concedeu a mim, e toda a verdade, ou seja, Mikola chassabim, Mikola emet, Deus agiu comigo de forma verdadeiramente beneficiosa. Mas o que significa isso? Explica o Alterebe Perush, o significado disso é... Nos diz que nós aprendemos daqui, nós devemos aprender aqui, derivar um aprendizado de Jacob Avino, de qual é a atitude judaica, porque Jacob também foi agraciado com muitas bênçãos físicas, materiais, até espirituais, etc., e por isso ele se sentia pequeno, como dizendo, eu não mereço tanta coisa, eu me sinto até pequeno diante de tantas dádivas, diante de tantas bênçãos que Deus está me concedendo, não mereço tanto. Ou seja, ele diz que em cada bondade e bondade que Deus concede, que Deus faz para uma pessoa, isso deve causar com que a pessoa se torne mais humilde, mais modesta, que ela se sinta menor, se sinta mais insignificante. Por quê? E ele explica isso cabalisticamente, que chesed droayemina viminote habkene, assim está escrito na introdução do Zoar, que chesed, a sefirah, o atributo divino de bondade, é chamado, por assim dizer, no corpo celestial. Tudo isso é uma metáfora, naturalmente, porque um dos princípios básicos da nossa fé é que Deus não tem corpo, não tem expressão corporal, não tem nada de físico, mas a Torá e mais ainda a Kabbalah se utiliza de metáforas para aproximarem os conceitos à nossa compreensão. E lá, por assim dizer, no chamado corpo celestial das dez sefirot, o lado direito, o braço direito é o equivalente, o que corresponde a chesed, a bondade viminote habkene, e assim está escrito no Shirashirim, no Cântico dos Cânticos, que com sua destra, com sua direita, com sua mão direita, seu braço direito, ele me abraça. Isso significa o quê? Ou seja, por vezes Deus se manifesta através do seu atributo de bondade, o que está evidente naquele momento, naquela situação, ou para aquela pessoa, é uma expressão da bondade divina, como se Deus estivesse estendendo sua destra, sua mão direita, que corresponde à bondade, e com isso aproximando a pessoa, assim como se fala viminó, terhabkene, com seu braço direito, ele estava me abraçando, o que é um abraço? É aproximar a pessoa amada a nós, mantê-la, retê-la próxima de nós. Assim também existem as situações onde se revela a graça divina para a pessoa, onde por assim dizer, Deus, com o seu lado direito, seu braço direito, entre aspas, que é o atributo de chesed bondade, está manifestando bondades reveladas para nós, está nos mostrando benevolência, e com isso está nos aproximando dele, está mostrando proximidade para nós, o quanto nós somos queridos, caros a ele, por isso estamos próximos, perto dele. Be'eter-se et milifni, mais do que já nos sentíamos e nos encontrávamos anteriormente. Ou seja, em outras palavras, ele nos diz que quando Deus faz algo de bom e positivo com a pessoa, isso significa não apenas que Deus está emitindo bênçãos para ela, mandando do seu fluxo divino para essa pessoa, mais do que isso, se fala que isso é uma expressão de proximidade de Deus, de um carinho especial, ou seja, que Deus está aproximando essa pessoa, como nós explicamos a metáfora do abraço. E a pessoa tem que refletir sobre isso, a pessoa tem que pensar, puxa, Deus está me aproximando de forma especial, se Ele está me mandando tanta coisa boa, é porque com isso Ele está me trazendo mais próximo dEle. E o que isso deve desencadear na pessoa? Que reação? Ele nos fala que quanto mais uma pessoa ou qualquer ser e criatura está mais próximo de Deus, seja quando uma pessoa ou quando uma criatura está de forma mais intensa, próxima a Deus, quando ela é erguida, elevada, acima e mais acima, acima em termos, ou seja, não só acima em altura, mas em proximidade, em espiritualidade, quando a pessoa, portanto, se eleva ou é elevada. Em espiritualidade, com isso, estando mais próxima de Deus, ela consegue contemplar mais divindade, o que isso deve causar na pessoa, qual deve ser a reação da pessoa, o que isso deve desencadear, quanto mais próximo de Deus nós estamos, nós percebemos mais a sua grandeza, portanto, isso deve nos fazer sentir mais insignificantes, mais humildes, modestos, isso deve desencadear em nós mais humildade. Moshkatu, como está escrito realmente no versículo, Merachok Hashem Nirali, fala no versículo, no versículo do profeta Jeremias, de longe Deus apareceu para mim, isso significa que quando Deus aparece para mim, ou seja, quando eu vejo demonstrações da interferência ou atuação divina de forma positiva, impactando de forma boa a minha vida, então, Merachok Hashem, eu devo me sentir, ou seja, isso deve causar como um afastamento, no sentido de humildade, exatamente por estar próximo de Deus, por estar com isso vendo e contemplando a grandeza da sua bondade e da sua benevolência infinita, mesmo acima do nosso merecimento, etc. Isso deve causar em nós uma retração, que a gente se sente até, puxa, indignos de tudo isso, sem merecimento, isso deve causar em nós mais humildade e bem mais modéstia. O que não dá, conforme é sabido nos livros sagrados, assim consta na Kabbalah, De Kola Kamei, Davka Keloh Hashiv, tudo aquilo que está diante de Deus é insignificante, nada representa, assim está escrito no Zoar, ou seja, o que a gente deriva daqui, já que tudo que está diante dele é considerado como nada, porque diante dele, em comparação de Deus, isso que a gente se considera alguma coisa, é aqui embaixo, quando a gente se compara com os outros, aqueles que supostamente estão abaixo de nós, mas diante de nós, abaixo de nós, pode ser em poder, em riqueza, em conhecimento, no que for, mas essas comparações aqui são totalmente inúteis e insignificantes, quando a gente se encontra diante de Deus, diante de Deus, e quanto mais diante de Deus uma pessoa, uma criatura, um ser, se encontra mais insignificante ele é, quanto mais próximo ele é, ou seja, quanto mais esteja diante dele, todo ser e criatura que está próximo de Deus, mais se torna como nada, ele se sente uma nulidade total, inexistente, então no fundo, na realidade, conforme a gente já aprendeu em capítulos anteriores do Tânia, que toda criação, todas as criaturas são insignificantes diante de Deus, só que aos nossos olhos a gente não percebe isso, na nossa percepção, já que houveram muitos encobrimentos, muitas ocultações da luz divina, a gente não sente e percebe, porém, quando a gente se aproxima mais de Deus e a gente contempla mais a divindade de forma direta, quanto mais próximos nós estamos, mais nós percebemos e devemos perceber o quão nulos e insignificantes nós somos Ele nos diz que essa é a reação e essa é a atitude no campo da Kedushah, no campo da santidade, ou seja, no campo positivo, no campo do bem, no campo da santidade, quando algo é transmitido, influenciado a criatura ao ser, algo que vem do lado, por assim dizer, por assim chamar o lado direito divino, que vem do seu atributo de bondade, então quando a pessoa que está ligada com o campo da Kedushah, da santidade, recebe esse fluxo, essa graça, essa benção, então ele deve se anular mais ainda, como nós vemos sobre Abraham Avino, o patriarca Abrão, que Abraham Avino também personificava o atributo de Chesed, se fala que Abraham era um Chesed ambulante, era um Chesed atuando aqui nesse mundo físico, Abraham era caracterizado essencialmente por bondade, por isso ele praticava hospitalidade, ele intercedia por todas as pessoas, rezava até por pessoas que estavam muito distantes de Deus, etc, Abraham por essência era a bondade, e Abraham exatamente, ele era a bondade, ele atraia a bondade, ele recebeu graças e bênçãos divinas, nós sabemos que Abraham está associado com bondade do versículo que fala, Titen emetle Yaakov, Chesedle Abraham, se fala Deus conceda a verdade para Yaakov e bondade para Abraham, Abraham está associado com bondade, e o que dizia e afirmava Abraham, como ele, então isso é o que diz o versículo, esse versículo está no profeta Michá, Micaías, o Senhor conferiu a verdade Yaakov e benevolente Abraham, mas esse Abraham que recebia as bondades divinas e acabava também aqui personificando a bondade, ele afirmava eu sou pó e cinzas, ele se considerava e de fato tão insignificante a ponto de dizer eu sou como, eu não passo de alguma coisa como pó da terra que todo mundo pisoteia que está lá embaixo, ou cinzas, né, de algo que se queimou que não tem, que não tem nenhuma consistência, etc, assim Abraham se considerava, porque ele recebeu tantas bondades de Deus que ele, isso fazia ele se retrair e se considerar mais insignificante com uma postura de humildade de modéstia extrema, ele nos diz essa explicação, portanto, do Katon Timikola Hasadim também essa frase, que eu me sinto pequeno diante de todas as bondades, que foi pronunciada pelo terceiro patriarca, por Yaakov, ele nos fala que essa mesma característica apontada aqui em Abraham também estava presente de forma revelada conforme nos escreve a Torá no patriarca Yaakov essa era a característica dele, esse era também um traço característico de Yaakov o Bezotit Natsel Aliratomi Pnei Eissaf, depois de algumas décadas de separação quando ele iria se reencontrar com o seu irmão Ezaú, que nutria por ele, contra ele um ódio mortal uma inveja, ciúmes, etc. a ponto de décadas atrás querer até matá-lo Ezaú queria acabar com Yaakov, não é? E quando finalmente, depois de muitas décadas, vai ocorrer o reencontro entre eles nos conta a Torá que Yaakov temeu esse encontro Yaakov estava com medo Por mais que ele tinha uma promessa divina essa promessa Deus tinha lhe dado já há muito tempo Beinei Anohi Imach, eu estarei com você eu estou te acompanhando, eu estou te protegendo assim Deus prometeu, assegurou a Yaakov mas mesmo assim ele sentia medo por que que ele sentia medo? Mipnei Heiot Katani Yaakov Bimeod Meod Beinav Mahmatribu Yahassadim diz que o próprio Yaakov justificou o temor que ele tinha de Ezaú porque ele dizia eu já fui agraciado de tal forma por Deus Deus já me concedeu tanta bonança tanta bonança, tanta bonança e tantas coisas boas que ele achava que ele não tinha mais méritos para que essa promessa divina talvez ele já queimou os cartuchos talvez ele já gastou todo o crédito porque ele já recebeu tantos benefícios de Deus então ele achava que talvez isso já exauriu Mahmatribu Yahassadim que bemacli e vejulei diz eu quando décadas atrás atravessei o rio o rio Jordão eu tinha nas minhas mãos unicamente um cajado um bastão e agora ele estava atravessando o mesmo rio mas com uma família numerosa com gado, rebanho, animais, cervos, cervas, etc de número incontável ele se tornou uma pessoa ele constituiu uma linda família uma enorme família ele tinha uma riqueza imensa ele era um homem próspero e etc então ele diz puxa, Deus já me agraciou de tal forma que ele tinha receio que ele já não merecia tanta coisa que ele já nem merece mais talvez ser protegido e ser salvo das mãos das garras de Esau o Kumama Rezal conforme disseram os nossos sábios ele falava talvez eu cometi pecados nesse meio tempo e eu já perdi o direito dessas bênçãos dessa proteção ou eu já não tenho já não possuo mérito para merecer todo esse acompanhamento divino ao seus olhos ele via como se ele estivesse pecado e portanto ele já não era mais merecedor dessa bênção de proteção ou seja, em outras palavras Yaakov Avinu também foi agraciado por Deus com inúmeras bênçãos e o que que fez isso Yaakov sentir? o que que isso fez Yaakov sentir? um sentimento uma atitude de quanto ele era pequeno do quanto ele era insignificante ele sentia isso por isso ele falou catonte eu sou muito pequeno me cola chassidim diante de todas essas bondades que Deus está me concedendo e mais ainda ele receava que talvez ele cometeu falhas, pecados, etc e portanto ele não tinha méritos para fazer jus a tudo isso tão pequeno ele era aos seus olhos que ele achava que até em termos espirituais na verdade Yaakov estava acima de qualquer pecado mas na sua humildade e modéstia ele achava que ele não cumpriu todas as suas obrigações diante de Deus então essa é a atitude que ele nos diz do campo da Kedusha que está aqui representada na pessoa de Abraham Avinu na pessoa de Yaakov Avinu que disse esse versículo estou pequeno diante de todas as bondades então nos explica o Alter Hebe que essa é a postura e atitude de um Yehudi no campo da Kedusha quando Deus lhe manda bênçãos quando ele é agraciado quando ele enfim quando as coisas vão bem para ele na vida já no lado oposto contrário a Kedusha santidade qual é a reação qual é a atitude já no lado contrário como é sabido que Deus criou no mundo tudo de forma equilibrada para que houvesse livre-arbítrio então tudo que existe no lado de bem tem o seu correspondente no lado negativo então também existe o Chesed também existe bondade que é concedida para o lado oposto a Kedusha que isso é chamado o Ishmael Chesed de Klipá Ishmael Ishmael que também era filho de Abraham que saiu de Abraham saiu de Abraham saiu do caminho de Abraham mas ele era sanguinamente filho de Abraham mas ele é considerado Chesed do lado de Klipá Klipá é o campo oposto a Kedusha Klipá significa casca aquilo que obscurece que oculta que encobre a divindade e a espiritualidade então qual é a reação no lado oposto quando ele é agraciado quando ele é abençoado quando ele cresce e prospera quando ele se engrandece em poder em riqueza no que for Kol Sheach Chesed Gadol Huolach Vegadel Begova Vegassutaruach Verohavlibó então ali a reação é exatamente o oposto é o contrário quanto mais benevolência é dada a essa pessoa por exemplo era dada Ishmael mais ele cresce em orgulho arrogância e autossatisfação mais ele fica satisfeito consigo próprio mais ele fica arrogante mais ele se sente importantíssimo etc então se fala que Ishmael ele era derivado ele saiu de Abraham ou seja assim como Abraham era o lado de Chesed de bondade porém no campo da Kedushá da Santidade Ishmael representava Ishmael representava Chesed mas no lado da Clipá no lado oposto e esse lado oposto que se opõe a Kedushá a Santidade quando ele recebe bênçãos divinas às vezes até ignora que essas bênçãos sejam divinas às vezes atribui a si próprio achando que minha força meu poder minha capacidade que me levou a tudo isso isso ao invés de despertar na pessoa mais humildade e modéstia essas bênçãos despertam exatamente o oposto o contrário torna a pessoa mais arrogante mais altiva mais orgulhosa mais cheia de si ele nos diz esse é o problema que no campo da Clipá das Cascas que encobrem sobre divindade e espiritualidade a pessoa não sente ela ignora que as bênçãos são provenientes vêm de Deus e a pessoa imagina que foi ela que conquistou essas coisas foi ela que obteve etc por isso ele se acha mais ele se autoconsidera ele fica mais orgulhoso e acaba aumentando também a sua altivez sua arrogância por isso ele nos diz ou as vezes pode acontecer mesmo quando a pessoa ela sabe que recebe essas bênçãos de Deus mas talvez ela esteja imaginando na sua petulância na sua arrogância se Deus está me mandando isso é porque eu realmente mereço porque eu sou bom porque eu sou especial porque eu sou escolhido etc que isso também é uma arrogância isso também é petulância então ele nos diz que essa reação é a contrária do chá ao campo da santidade no campo da santidade quando se recebe algo de Deus quando a pessoa é graciada tem bênçãos isso deve levá-lo a se tornar cada vez mais modesto cada vez mais humilde isso que ele prossegue o Alter Eben nos diz o Lesoth por isso concluindo a sua carta ele vem depois dessa bênção que ele recebeu de ser libertado e com isso isso possibilitou um incremento muito grande do movimento racídico etc o Lesoth batiminamodim modarabah lichlalutanash por isso ele fala eu venho aqui transmitir algo que eu quero que seja divulgado entre todos os todos os discípulos todos os seguidores todos os racidim etc e no que que consiste qual era a mensagem aqui do Alter Eben ele nos fala graças a Deus nós somos agraciados com muitas bênçãos de Deus mas o que eu digo a vocês é que se sustentem os traços de caráter se apeguem aos traços de caráter de Yaakov que ele é chamado como os remanescentes do seu povo ou o resto de Israel ou seja Yaakov era tão humilde que ele se considerava como restos e sobras ou seja isso se refere a pessoas que tem tamanha humildade que se consideram secundárias o motarot mamash o principal é que vocês não ergam seu coração vossos corações em altivez em relação aos seus irmãos os irmãos aqui se referem aos oponentes aqueles que causaram toda essa situação e não não se tornem arrogantes em relação a eles não zombem deles nem as subiem ironicamente perante eles etc como ele diz Deus nos livre Deus nos proteja dessa atitude Ele diz que isso seja evitado a qualquer custo então só concluindo nos diz o Alter Ebe que ele recomenda enfaticamente a todos os Hassidim não retalharem não não polemizarem não entrarem em discussão não zombarem dos seus opositores mesmo quando eles saíram aqui vitoriosos e não enfim não caçoarem deles etc pelo contrário ele fala Deus nos livre dessa atitude pelo contrário o que eu sim recomendo a todos e o que eu peço a todos é permaneçam com atitude de humildade de modéstia bemidat emetle Yaakov seguindo a característica de verdade de Yaakov ou seja ele nos diz que isso seja que eles todos os Hassidim devem rebaixar seu espírito e coração diante de cada homem de acordo com o atributo de verdade para Yaakov inclusive os mestres Hassidicos posteriores ao Tereb disseram que quando ele colocou essas palavras aqui nessa carta ou seja que aqui ele exigia dos Hassidim essa atitude mas de verdade humildade e modéstia de forma genuína de forma autêntica falam que se ele não tivesse escrito esse midat emet essa exigência dessa atitude não só superficialmente externamente mas de fato de forma verdadeira e genuína se ele não tivesse incorporado essas palavras nessa carta ele teria na época mais dezenas de milhares de Hassidim mas o que fazer que o Sr. Zalman ele exigia um compromisso com essas atitudes e com as atitudes positivas algo genuíno algo verdadeiro o que ele esperava e recomendava e pedia a todos os Hassidim essa atitude de humildade e de modéstia diante de toda e qualquer pessoa e ele conclui a carta dizendo ele nos diz conforme está escrito no livro de provérbios do rei Salomão com humildade com uma resposta suave isso se desvia a cólera ou seja mesmo que havia aqui oponentes opositores mas se em vez de polemizar em vez de entrar em discussões assumindo uma postura de humildade quem sabe com isso uma resposta suave quem sabe com isso a gente consiga também apaziguar e diminuir a cólera a ira a raiva que havia do outro lado e assim por diante ele nos fala e quem sabe por meio de tudo isso talvez Deus coloque também no coração desses oponentes desses opositores uma resposta conciliatória e amorosa nos corações dos seus irmãos porque seguindo aquilo que diz o versículo assim como as águas refletem o semblante de uma pessoa certo tem esse efeito espelho da mesma maneira se diz que entre os corações das pessoas existe o efeito de reciprocidade momento que nós nos posicionarmos de forma positiva de forma amigável perante aquelas outras pessoas mesmo que eles são ideologicamente opositores são oponentes etc quem sabe isso vai assim diz Walter Eben a esperança de quem sabe isso vai também além de apaziguar a ira do outro lado mas quem sabe isso também desperte um sentimento recíproco por parte deles que eles também excluam toda essa animosidade e também passem a olhar para nós de uma forma positiva de uma forma até carinhosa e aí e aí Obrigado.